Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o cantor Josuã Silva Ele é louvado a Deus com ele por título Deus é Deus, medite nessa letra Pode soltar? Playbag Escute Pra meditação de todos Um exemplo vou contar De uma jovem os colegas juntos iam acampar Quando ela ia saindo a mãe disse vá com Deus E pra todo mundo ouvir ela gritou lá da sala Disse o carro já vai cheio só se Deus for no porta malas Saíram todos felizes Só pensando em brincar Um acidente aconteceu Nenhum deles pôde escapar E a prova que restou Quase todo mundo falar É que no carro só ficou E tem um porta malas E uma caixa de ovos No porta malia também Pra você ver que Deus é Deus Saindo A mãe disse vá com Deus E pra todo mundo ouvir Ela gritou lá da sala Disse o carro já vai cheio Só se Deus for no porta malas Saíram todos felizes Só pensando em brincar Só pensando em brincar Um acidente aconteceu Pra você ver que Deus é Deus Brincar com Ele não convém Não quebrou-se nem um ovo Mas não escapou ninguém Não quebrou-se nem um ovo Mas não escapou ninguém Não quebrou-se nem um ovo Mas não escapou ninguém